Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, domingão, dia 3 de julho. Dia importante dentro do catolicismo. São Tomé foi um dos dois apóstolos escolhidos por Cristo. Fato um pouco controverso dentro da teologia cristã, mas ele é muito mencionado nas escrituras e no Novo Testamento. São Tomé, nascido na Galiléia em ano desconhecido, ele veio a falecer no ano de 72, em Midras, na Índia, tendo fundado uma igreja naquela região. São Tomé relato ter se arrependido amargamente e chorado ao ver com seus próprios olhos as chagas abertas de Cristo. Por isso Tomé era considerado o santo apóstolo incrédulo. Porém, Cristo ressuscitado, apareceu a Tomé e lhe disse, Bem-aventurados aqueles que crerem, mesmo sem terem visto. A partir desse momento, Tomé não duvidou mais e passou a crer. Pessoal, o domingão musical na piscina a partir de 13 horas, previsão do tempo na beira da piscina de 45 graus na sombra, mais quente do deserto do Saara. Temperatura inusitada para o Brasil nessa época do ano. Mas é como dizia Tomé, eu preciso ir para a crer. Obrigado. Obrigado.